Bom dia pra você que acabou de acordar, aqui quem fala é o Kel Ou pra você que nem foi dormir ainda, aqui quem fala é a Laura Hoje nós vamos ver o desafio do travessão no Rocket League Do iShow, tem um tempinho, né? Tô curiosão pra ver, véi Play Hoje eu irei gravar o desafio do travessão Não, é que eu tô aqui me preparando psicologicamente Pra eu ganhar desses caras aí no desafio do travessão, né? Só que antes eu queria perguntar pra vocês O porquê que vocês não passam aí no primeiro link na descrição Que basicamente o que acontecerá é o seguinte Eu e todos os participantes desse vídeo aí que vocês vão assistir agora Faremos um encontro de inscritos, mano, domingo agora Domingo Em São Paulo, no Parque Ibirapuera, tipo, totalmente grátis A gente vai estar até vendendo um pôster lá E vai de você se você quiser e tal Mas vamos estar todos nós lá Seria muito foda ver vocês lá Mas agora eu tenho que voltar porque eles tão me esperando A gente tem que ir pro desafio do travessão Vai no Rocket League, moleque Vamos nessa Caso você vá, clique no primeiro link na descrição Que você vai ter mais informações e tudo mais E também confirme sua presença aí também no evento do Facebook, né? Vamos pro vídeo, caralho Bom, e os participantes estão aqui, olha só De cara temos aqui o nosso famoso Neagle Games Fala aí, Neox E aí, Neox, Neox, civilizado E aí, beleza, tranquilo? E aí, João? E aí, cara, tudo bem? Fala aí, Virão Ai, caralho Fala aí, Vírus Fala aí, mano, beleza? Beleza? E aí, Igor? Tem que fazer o gol E aí, Igor tá com dor de garganta Vou ser o mudinho da partida Então ele vai ser o mudinho Pera aí, eu tenho que participar disso Você viu? Neox e o Igor Pera aí, mano Nossa Que isso, mano? Mutinho É Vamos que vamos Não, virou um trenzinho Outro ali Quantas vezes cada um? Cinco? Não, é quem acertar cinco vezes primeiro Pera aí, pera aí Não chuta a bola Não chuta, não chuta Vamos fazer um bagulho civilizado Quem chuta a bola é gay Não, não foi muito bem Não, mas não foi muito bem Quem chuta a bola é gay O cara vai direto na bola Essas daqui vão ser as pessoas Que vão chutar primeiro Então, Neox, você tá preparado, mano? Eu já tô pronto, mano Então vai lá, vai lá Você arruma lá E depois, Igor Depois tem que tá Ah, não vale atrapalhar, então É, nesse gol aí, vai É, você vai ter três chances Tá bom? Então vai lá Você pode chutar, vai De primeira Não vai atrapalhar Errou, 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 errou A Neox errou a primeira A Neox errou a primeira Vai, só chutar Você pode fazer da forma que você quiser Então Nossa, o cara passou do mundo Muito forte, gente Muito forte, muito forte Não, não, vai Você vai chutar ela do jeito que ela tá Ela já tá rolando Ei, vai bater nos cara Ah Aê Pegou Pegou Neox Não pegou Neox aí, ó Não acertou nenhuma Agora é bem pro Igor, né, Igor? Vai lá, Igor Boa sorte, mano Só vai, só vai Só vai Nossa, boa sorte Agora Ah Gol Gol Brasil Rolasse, valeu Essa daí tá Vai, vai, Igor Vai Estoura Essa daí você pode estourar Porque está longe Foi Igor, toca aqui Toca aqui, por favor Por favor Olha Mandou muito Mandou muito É agora Agora eu confio Agora eu confio Meu Deus Dois Caraca Acertou, meu Não perdoou o Igor E aí, João Caetano Você tá pronto, mano? Agora é sua vez, velho Ah, eu tô mais do que pronto Vai Só vem É só vem É só vem É só vem Muito fácil Não vai Treinavam antes Ah, mano, o João é horrível em tudo Ele me agradeceu todo Vai, João Que é amigo, hein? Só um toquinhozinho Ready? ele vai ele tá puto só vai só vai ele é o último né eu acho quebra ele vai 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 foi um bom não vai lá tem que acelerar bastante vai isso boa pronto vai vai muito alto que não vai vir essa aí foi calculadinho não tem como malangão é a minha vez é a minha vez é a gente é muito bom tá bom aqui ó legal essa parte depois dessa parte eu acho que eu tenho que acertar o vírus tá até fazendo uma cumba ali na frente na em cima da eu acho que a melhor forma de a gente comemorar isso não é nossa os caras do eu não tenho aqui ó já chegou a galera também quero também quero tô com dó do Igor mano Igor tá tudo bem velho que eu não posso interagir com você o cara não tem voz posso tentar na parede minha segunda que isso vem minha segunda tentativa é a segunda tentativa eu acho que não dá não dá não tem como foi sim acertou tá vou lá tentar ainda beleza olha aí agora tá perfeito para você chutar mano é sério tá muito lindo é só você chegar e chutar ó um globo a gente deu por aqui em joão caetano você vai arrumar essa por né ó que eu tenho que conversar com ele aqui né olha aqui só eu e você sem ninguém ouvir tá mano você não acertou não entendeu mas esse é um esse é o momento que você vai surpreender ó mãe tem salame não que eu só quero que você se lembra tá aí é ó agora eu vou arrumar ela pra você salame passa por baixo de mim vai eu faço eu tenho a sorte passa por baixo de mim tá emerga olha agora oh a O a pé agora é uma ouvinte ela vai lá應em mais aquele que o pai Phase a É, só daí eu acho que você acaba morrendo aí. Essa foi complicada. Vai lá, Eagle, de novo. Você tem a sua segunda chance, mano. A gente tá brincando. Ixi... Eu não consigo chutar reto, mano. A frente do meu carro é torta. Vai lá, Eagle. Tá, desculpinha. Não consigo chutar reto. Vai, Eagle, vai. Ixi, olha a velocidade que ele pegou. Se você não acertar, você é um lixo e vai morrer. Pois é, muito longe. Eu não entendi essa câmera lenta aí, não. Muito longe. Que suspensezinho. É. Peraí, peraí, peraí. Sustence para coisas banais. Não, agora é o João, né? Vai, João, vai, João. 3, 2, 1 e olha só. Niem! Niem! Caraca. Niem! João Caetano, mostra, mostra. Errou! Eu fiquei enganando, velho, que raiva. Presta bem atenção no que eu vou te falar, mano. Ó, é só você fazer. Vai, vai, vai. Não vai fazer, não vai. Ai, 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 ai. O Ai Chou quer parar por cima, né? Ele parou de chutar. Foi em cima, é sério, foi em cima. Foi bem em cima, João. Por que que eu consigo na minha vida e eu não consigo? Peraí, Vírus, enquanto o João Caetano chora ou o Virão? O Vírus já até nasceu reto. Ó lá, ó lá. Nossa, partiu. Não, eu só vou filmar a trave, eu só vou filmar a trave. Ó. Ai, bateu. Gol. Ih, vai ser coletivo? Peraí, deixa eu ver isso aí, então. Vai ser coletivo, então. Ó, o que que vai acontecer? Explica pra mim, Neox. Eu vou acelerar. Quando eu falar já, ele vai acelerar também. E a bola só vai estar na travessão, eu confio. Nossa, vai ser coletivo isso. Campeão. Boa sorte, pessoal. Boa sorte. Boa sorte que eu vou estar perto pra filmar. Pode ir aí, Show. Você deixa. 3, 2, 1. Já acelerou. Já acelerou. Já acelerou. Já acelerou. Já acelerou. Já acelerou. Eu acho que não deu certo aí. Segunda, segunda. Vai, vai, pode ir. O que que teve de coletivo, Neox? Ah, acelerou mais. Acerta a bola. É, agora teve. Essa é a desigualdade de equipe. Não, muito. Joia. Burrão, velho. Mas que bem vai. Puta, você fez gol nas três. Agora é quem, Arfil? Agora sou eu. Eu vou começar, peraí. Burrão, velho. Ah, não, Arfil. Para de humilhar os muleque, velho. Boa sorte. Ah, oi. Vai, dois, vai. Que graça. Pera, pera que só foi a primeira. 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 Deixa não, galera. Dá um toco nele. Dá um toco. Dá um toco, porra. Não, não. Hold up. Ai, não foi. Fiquei errar. Bicho, não erra no 1, velho. Caralho. Ele errou o 1, na verdade. É. Ué, o desafio da garrafa agora? Vai se ferrar. É, gente. Aperou. Aperou. Aperou, hein. Pode me aperrar. Foi embora, velho. Saiu. Saiu. O João Caetano saiu. Caralho. Aventou de novo. Ah, que graça, mano. O cara não para de assistir. João Caetano, você tá... O cara foi embora, velho. O cara foi embora. O cara foi embora. Eu... Tá até. Você ficou em segundo, velho. Não, beleza. Tem uma pomba acabando com o meu carro aqui, né? Aí o olhinho fica rodando o olhinho dela. Olha o olhinho dela. Olha lá, olha lá. Olha, ela tá loucona, Nilco. Ela tá loucona. Eu vou dar um buche aqui, ó. Ai, ai. Bom, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. João Caetano, você tem alguma coisa a dizer? Perdido, né? Só ficar calado mesmo. É melhor, João. Cala a boca mesmo. João, você acertou alguma? Acertou, né? Todo mundo acertou, velho. Ele tá falando botado, certeza. João, você tá mutado. Tá mutado, velho. Tá mutado, viu? É, muito louco. Mentira, velho. Muito louco. Ele botou o microfone. Eu tô falando faz horas. Bom, enfim, Vírus, você tem alguma coisa a dizer para todos nós? Olha, nada, cara. Eu acho que eu tenho que aceitar a derrotinha, né? Porque o cara pisou na gente, tipo, estraçalhou, assim. Não, que isso. Não, nem pisou um pouco. Foi divertido, Vírus? Foi, foi, óbvio. Pra você. É... Pra você foi. Eagle, Mundo, você tem alguma coisa a dizer? Que eu fiquei inseguro, eu já tô muito afeliz, só perdi pro campeão. Segundo lugar aqui, ó. Eu e o Eagle Gamer tamo junto. Ele tá com... Não, pera, pera, pera. Cheguei aqui. Cheguei uma das minhas palavras. Se um dia tiver a próxima, eu sei que você vai tá melhor. Beleza, mano? Hoje você tava perdoando. Hoje você tava perdoando. Isso. Não, eu deixei você ganhar, mano. Pra ter muito like no vídeo, entendeu? Aí eu deixei você ganhar. O cara tá intruso ali, eu converto. Cada like nesse vídeo, a minha voz volta. Não, consigo não. Imagina. Aqui no vídeo, a voz do Igor volta mesmo. Mas pra comemorar, tem que explodir o João Gaetano, né? Não, eu vou explodir o vídeo. Cala a boca. Eu vou explodir o vídeo. Nossa, você acabei com o vídeo. Não, pera aí. Vamos terminar com o estilo, né, pessoal? Vamos... Ah, não. Não, esse final... Eu vou defender. Esse final. Errou, errou. Não vai defender porque eu vou tirar de você e vou fazer do lado. Ó. Ó. Vamos terminar com o estilo, vai. Quero ver alguém tirar isso aqui. Não, pera aí. Ó, Nacos passou reto. Nacos passou reto. Vai, quem é que vai tirar? Quem é que vai tirar o meu... Tira! Alguém tira, por favor! Alguém tira, por favor! Tira! Ah não, velho. Bom, então é isso. Manda um beijo. Otaro. Otaro. Manda um beijo, Eagle. Um beijo do Eagle que tá roco. Manda um beijo, João. O João tá muito bom, velho. Falou. Tá mutado de novo. Um beijo, pessoal. Ah, não. Tá muito bom. Tá mutado, né? Mandi, né, João? Já mandi, por favor. Isso, cara louca. Vamos embora. Falou. Falou. É, a gente sempre enrola pra fazer vídeo do iShow. Não sei porquê, né? É. Um beijo geral pede e aí a gente vai deixando, 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 deixando. É porque tá com muito vídeo, né, pra ver, né? Não sei, não. O dele também era importante. Tanto que tá aí. Mas a gente é lerdo, velho. É. Se você não quer que a gente enrola pra ver vídeo do iShow, dá like aqui no react que aí a gente vai saber que não é pra enrolar pra ver vídeo do iShow. E vai iShow lá nos comentários aí. É. Quando você vê um comentário, você curte. Curte, então. Aí sobe e a gente vê. É um moleque que eu ainda quero conhecer. Eu acho ele muito carismático, muito, né, sei lá, tem um carisma natural da pessoa. Foi babaca. Eu achei bem babaca essa parte dele. Mas o carisma... Se ele estivesse jogando comigo, eu ia apelar, velho. E Hitler era babaca e Hitler tinha carisma. Nossa, que comparação. Então... Não, essa foi infeliz da minha parte. É. Muito infeliz. Nossa, chega a perder o gás. Se você gostou do react, tá lá e se inscreve no canal. Um bom dia pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Nossa, perdi a concentração, velho.